Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar sobre o Festival Invernal o evento não terminou, termina somente dia 3 de janeiro, ou seja, na próxima terça-feira, daqui exatamente uma semana mas o que acontece, hoje já foram retirados os itens no jogo que tem relação com o Natal por exemplo, os presentes, o lançador de bola de neve então esses itens não estão mais no jogo e voltou agora, saiu do cofre a espingarda pesada essa espingarda inclusive já estava disponível no modo equipe tumultu, mas somente no modo ali mesmo agora está disponível em todos os modos de jogo sinceramente eu não estou achando ela muito boa como era antigamente mas enfim, se você curte ela, aproveita que ela está de volta e o item que não voltou foi a bazuca ela tinha sido retirada do jogo, para a volta do lançador de bola de neve e agora no lançador já saiu do jogo e a bazuca não voltou ou seja, acho que as reclamações da galera, que a bazuca estava pelando e tudo mais surgiram e feito, talvez ela não volte mais no jogo pelo menos agora, aqui nessa temporada mas enfim, a Epic Games já fazendo mudanças na Loot Pool hoje, antes do final do evento e só uma parada importante, que já terminou então os dias para você resgatar todos os presentes no caso, se você logou todos os dias, desde o início do evento você já pegou todas as recompensas se você ainda não pegou um ou mais presentes você tem até semana que vem para entrar no jogo e pegar todos os presentes então, se você tiver um tempinho ali, sei lá, 5 minutos é só você entrar na sua conta e pegar os presentes até o dia 3 de janeiro, que aí sim você vai ter todas as recompensas de graça inclusive, falando de recompensa grátis eu já quero mostrar agora na tela para vocês esse post aqui, que foi publicado no Reddit que eu achei bem interessante, que é um aviso basicamente das recompensas grátis agora no final do ano tem muitas recompensas que você pode estar pegando além dos presentes de Natal, que eu acabei de falar que termina dia 3 de janeiro no dia 3 também termina, para você pegar ali aquele gesto que você ter ganho do peso, que você pega jogando com seus amigos que eu tinha comentado aqui no canal, um gesto grátis também o evento do abóbora cromado termina no dia 1º de janeiro então se você não pegou a skin ainda, dá tempo, tá ligado? restam alguns dias o evento do Mr. Beast, para você pegar spray ali e tudo mais também termina no comecinho do ano que vem, dia 4 de janeiro agora, o evento de Boku no Hero termina dia 29 depois de amanhã resta pouquíssimo tempo, mas ainda dá tempo de você fazer então tá aí o aviso e o evento que vai mais longe aí, mas também não vai demorar muito tempo para terminar é o Rally reinicializado 2.0 que você pega envelopamento, aliás a Delta, o gesto do Wolverine até o dia 10 de janeiro, beleza? então tá aí um aviso importantíssimo a respeito de todas essas recompensas grátis já está terminando o prazo de todas elas basicamente eu sei que agora no final do ano a galera não está jogando muito acaba não entrando ou pelo contrário, muita gente passa em casa aqui nessa época do ano e acaba jogando bastante então é 8h80, acho que não tem meio termo aí mas enfim, se o seu caso, você não está entrando muito agora você está de férias ali, viajando e tudo mais lembrando então, essas aqui são as datas finais de cada evento espero que você consiga pegar o máximo de recompensas grátis aí possível na sua conta e galera, uma parada importante que eu quero mostrar aqui também é um novo item que já foi vazado, já foi completamente desenvolvido e ele vai ser lançado muito em breve recentemente eu mostrei para vocês o lançador de vagalumes que pode estar chegando mas o item que eu acho que vai chegar antes ainda é o escudo do guardião, que tinha aparecido já no trailer da temporada e já foi vazado uma gameplay com esse item que é bem diferente enfim, conferem só olha aí ok ok Como deu pra ver, o próprio nome diz, né, claro, vai ser apenas um escudo, ou seja, acredito, né, que não vai causar nenhum tipo de dano nos oponentes, mas vai te proteger de qualquer tipo de dano, né, quando você está atrás aí do escudo. Vai dar pra você lançar ele também, né, mais longe ali, pra você proteger um amigo, seu esquadrão, que está a alguns metros de você. Eu achei a gameplay, né, bem diferente, e com certeza acho que vai ser muito mais útil no modo esquadrão ou no modo duplas. Eu acho que no modo solo talvez não vai ser tão utilizado, porque tipo, ah, beleza, tu tá ali se protegendo e tal, né, do cara que tá tirando você de frente, mas pode chegar alguém de lado, atrás de você, e você ficar muito vulnerável. Eu acho que no modo esquadrão, né, modo duplas, quando mais vai ter gente ali ao seu redor, né, seus amigos, mais faz sentido, porque aí um protege, os outros ficam ali atrás atirando, né, acho que faria muito mais sentido nesses modos, né, mas enfim, né, vamos ver como é que vai ser. E eu acredito que pode estar chegando já na semana que vem, tá ligado, dia 3, que geralmente na terça-feira, né, quando acontece mudanças aí na loot pool, mas enfim, comenta a sua opinião que você achou aqui desse item, se você acha que vai ser útil, vai ser inútil, ou se você acha, né, que nem eu, que vai ser só útil nos modos em equipe, no modo solo nem tanto assim, né, pode comentar aí a sua opinião. E rapaziada, ontem à noite voltou na loja um item que tá dando bastante o que falar, né, mais uma vez aqui nesse mês, a Epic Games sofrendo hate com a loja, né, não é a primeira vez, né, muitos itens aí gerando polêmica, e o item dessa vez é esse envelopamento chamado Chipset, né, que apareceu ontem, que como dá pra ver na tela aí no canto direito, tinha sido lançado dia 11 de novembro de 2020, né, 776 dias atrás, há muito tempo, e só tinha aparecido naquele dia, né, foi lançado naquele dia, depois sumiu e nunca mais voltou, até retornar ontem à noite. Mas a polêmica toda não tem nada a ver com isso, né, do item retornar há mais de dois anos ali tudo, e sim com relação a uma parceria que a Epic Games fez no início desse ano com a Secret Lab, e a Epic, né, tava lançando ali uma cadeira com o design do Fortnite. Todo mundo que comprasse essa cadeira aí tava conseguindo um código, né, para resgatar na conta esse envelopamento chamado Chipset, ou seja, a Epic fez parceria, né, colocou esse envelopamento como bônus, e muita gente tava imaginando que esse envelopamento, né, se tornou exclusivo pra quem comprasse essa cadeira gamer. Mas o que acontece? Vou falar pra vocês que agora a Epic Games não tem culpa de nada, tá? Foi má interpretação aí da comunidade, ou pelo menos de boa parte da galera. Porque como dá pra ver aí, mano, tá escrito que a recompensa é bônus. Não dizem em nenhum momento que esse envelopamento é exclusivo, né, pra quem comprar a cadeira. Ontem eu falei pra vocês sobre a Asa Delta da NVIDIA, que voltou na loja sem querer, a Epic Games acabou tirando depois de alguns minutos, aí sim, né, era uma Asa Delta exclusiva, né, com relação a NVIDIA lá, os drivers e tudo. Agora, esse envelopamento não é exclusivo, foi apenas um bônus que a Epic Games deu, né, pra quem comprou a cadeira lançada no início do ano. Então ele poderá voltar a qualquer momento na loja, acabou voltando ontem, muita gente, né, que comprou a cadeira pensando que era exclusivo, acabou ficando desapontado, mas sem motivo nenhum, porque como eu disse, era recompensa bônus, a Epic Games não tem culpa disso, né, o pessoal interpretou de uma forma equivocada, tá ligado? Então ele pode voltar, né, mais uma vez na loja, claro, pode voltar daqui uma semana e tudo, não foi exclusivo e muita gente, né, pelo que eu vi, comprou a cadeira justamente pelo envelopamento, né, o pessoal achando que ia ser um item exclusivo, super raro, acabou comprando a cadeira agora e se deu muito mal, né, porque o item voltou na loja e é muito mais barato 500 e-bugs do que comprar uma cadeira gamer, tá ligado? Mas ninguém mandou ler errado, eu acho que a Epic Games realmente não tem culpa disso, né, nem sempre os itens ali de bônus são exclusivos, né, como foi o caso desse envelopamento aqui, né, mas enfim, só esclarecendo essa polêmica que já deu, né, bastante o que falar aí nas últimas horas também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e fique ligado então na recompensa de graça, agora no final do ano, né, tem muita coisa grátis pra pegar na conta, como avisei ali vocês, caso ainda você não pegou, né, todas as recompensas e você tá meio corrido agora no final do ano, tem muita coisa pra fazer, dá uma focada nas missões, então, né, pra pegar os itens, né, porque são muitas coisas legais pra serem resgatadas agora até o final, né, do ano início aí de 2023 também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!